Eu, meu bebê é o sangue, meu azul é o mato, o bebê é a paz Sou a gasolina da bachada, pronto de uma inspiração É a noite de uma doce, onde você é de som, eu não tenho um Sou eu, meu bebê é o sangue, meu azul é o mato, o bebê é a paz Sou a gasolina da bachada, pronto de uma inspiração É a noite de uma doce, onde eu sou, sou a suave na avenida Em busca de uma nova vida, todos que eles sabem quem sou eu Sou meu povo roxo, sou o maço rio, sou inocente da cidade do amor Sou meu povo roxo, sou o maço rio, sou o maço rio, sou o maço rio Sou o maço rio, sou o maço rio, sou o maço rio, sou o maço rio E você sou eu, meu bebê é o sangue, meu azul é o mato, o bebê é a paz Sou a gasolina da bachada, pronto de uma inspiração É a noite de uma doce, onde você é de som, eu não tenho um Sou eu, meu bebê é o sangue, meu azul é o mato, o bebê é a paz Sou o maço rio, 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 sou o maço Eu sou, sou inocente na cidade do amor Chora, não vou ligar Chegou a hora, faz-me pagar Pode chorar, pode chorar Chora, não vou ligar Chegou a hora, faz-me pagar Pode chorar, não vou ligar Chegou a hora, faz-me pagar O teu partido, igual domingo Vem ser porque Vem, você esteja, você esteja O teu sofrer, o teu penar Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Vou festejar O teu sofrer, o teu penar É isso! Com a palavra, com a palavra O nosso querido presidente Reginaldo Gomes Boa noite, Sapucaí! Boa noite, Setuú! Essa última aí, bicho lé Foi pro Crivella, tá? Essa última foi pro Crivella Essa última foi pro Crivella Mas vamos lá Eu quero agradecer Eu quero agradecer Toda a nossa diretoria Todas essas pessoas Que estão há quase seis meses trabalhando Em prol desse desfile de hoje A gente quer agradecer de coração também Mesmo sendo lá um prefeito Da nossa cidade evangélica Ele não mediu esforço O vaguinho Pra que a gente pudesse estar aqui hoje Abrilhantando essa festa Da cidade do Rio de Janeiro E a gente hoje tem certeza Que quando a Marta entrar aí Essa avenida vai explodir Vai explodir de emoção Que nós estamos trazendo aí a rainha É a Marta a nossa rainha Como dizem a nossa deusa E eu vou pedir a vocês Que vamos todos juntos Em todo o setor da arquibancada, bicho lé Vamos cantar juntos Vamos fazer um esforço enorme Pra recompensar todos esses profissionais Que estão muitas vezes aqui hoje desfilando Sem receber sequer uma ajuda de custo Pela maldade que estão fazendo Com o Carnaval do Rio de Janeiro Maldade com as escolas Maldade com a tradição Maldade com a cultura Mas como disse a música aqui Da nossa querida Pé de Carvalho Nós vamos festejar Tá perto dele sair Tá perto do Carnaval ser respeitado A cidade ser respeitada Então eu peço aqui Que a gente cante com a Marta Cante com o Pichulé Cante com o Pichulé E vamos levar inocentes De volta para a chupa especial Vamos lá, vamos com o roxo Vamos com o futuro Vai Pichulé Vai Pichulé Vamos sacudir essa menina Maravilha Sou, 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 sou Presidente de trabalho Reginaldo Ferreira Gomes Vice-Presidente Ícaro Ribeiro Carnavalesco Jorge Caride Direção de Carnaval Salmo Tinoco Direção de Arconia Marcos Chancen Maurício Carinho E Rodrigo Gomes Coréu Coréu Agrafo da Comissão de Frente Juliana Fratani Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro Rainha da Baterinha Amanda Andrade Rainha da Escola Letícia Domingos Teria Cadência Carnavalesco Vem, vem, vem Do Mestre O Rojo Iropaz Tem Pichulé E Tem Tem Sampaio Na semana Do Mestre Azul Campeira 10 Seleção de Futebol Campeão 10 vezes Recebe Uma Homenagem Lá Menina A Benção Sabucaí Como Enredo Marda Do Brasil Chorar No começo Para Sovê No fim Vem aí A Inocentes De Belford Rocho Vem Bora Seu Bom Vem 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 Voz Vamos Vem 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 Vamos lá, vai! Acerto, sim! É muita habilidade, meu povo! Vai quem tem! Vai, cara! Diga, meu favor! É muita habilidade, meu amor! Vida! Canta, inocentes! Roubando a minha escola, roubando o meu povo! Alô, camisa da baixada! Alô, mestre, hoje, estou! Roubando a gente! Eu sei que o preconceito vem de todo lado Aquelas que usam o patrão gramado Pra renovar o que ainda não tenha Foi, mestre! Que a sua luta é a nossa bandeia Em casa de novo, gostando do mundo A força que tem, a mulher brasileira Foi! É a Marta! É a Deusa! A defesa! Nossa, seus pés! É bola de ouro! É gente da gente! O brilho, você é rei! É a canina verde! É a Marta! É a Deusa! A defesa! Nossa, seus pés! É bola de ouro! É gente da gente! O brilho, você é rei! E a canina verde! Aí assim, aí assim, aí assim O talento da luta e da floração As outras mulheres por aí assim E a japa, velha, fiéis do secão E lá vem a menina Vibrando a seita e meio a poeira Ganhando o mundo, vencendo a signa Lembrando de tudo pra ser verdadeira E lá vem a menina Vibrando a seita e meio a poeira Ganhando o mundo, vencendo a signa Lembrando de tudo pra ser verdadeira Vem dois viagens, ficou a saudade A beira do rio, que amedroou E com a trincheza, com a habilidade Com a de pobreza Ganhando o rio, que amedroou E com a trincheza, com a habilidade Com a de pobreza E lá vem a canção Da neve, o lume e da estrela A divindade e uma heroína O ano é tempo e toda a beleza Ganhando o sentimento Em cada retira Em qualquer abrigo Pois a calma é feminina Eu sei, eu sei E o que é você que vem de todo lado Aquelas que usam o patrão do camado Pra renovar Eu também sei que a sua luta É a nossa bandeira É a nossa bandeira Vem cá E o que é você que vem de todo lado E o que é você que vem de todo lado E o que é você que vem de todo lado Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vem, 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 vem É a deusa, a defesa Seus pés É bola de ouro É gente da gente Cumprir e docente Da camisa ré É a marca É a deusa A defesa Seus pés É bola de ouro É gente da gente Cumprir e docente Da camisa ré Aí é assim Aí é assim O talento na luta E na provocação Há tantas mulheres Por aí é assim E as cavaleiras Que estão cercando E lá vem a menina Livrando a seca E deu a coelha Ganhando o povo Vencendo a cima Lembrando de tudo Pra ser verdadeira E lá vem a menina Livrando a seca E aí é a morena Ganhando o povo E depois a vida do teu povo E depois a vida do teu povo E depois a vida do teu povo É isso, é isso Vambora, vambora Vem dois viados E com a saudade A beira do rio Se arredorou E com a tristeza Com a habilidade Com a violência A frequência Vem dois viados E com a saudade A beira do rio Se arredorou E com a tristeza Com a habilidade Com a violência De cara Hoje a gente Cada é De um nome E da estrela A dignidade De uma heroína O maior evento De dona Tereza É do sentimento Em cada retira Em poder abrigo Pois é de uma fé E o amor Eu sei Eu sei Que o que é você Vem de todo lado Aquelas que usam Tão batalho O carnavalho Carrega A alegria A alegria A chuva A alegria E a sua luta É a dança Bandeira Eterna Segundo Pois pelo Pro mundo A força que tem A mulher brasileira É a Marta É a deusa A defesa Asas vens É bola de ouro É gente da gente O brilho ou ciente A camisa vem É a Marta É a deusa A defesa Asas vens É bola de ouro É gente da gente O brilho ou ciente A camisa vem